Vou passar pra vocês o ponto de barra dois por dois, que seria dois tricôs, dois meia. Sempre que você for fazer essa barra, você vai utilizar números pares, tá? Porque é múltiplos de dois, tá? Então, vamos lá. Olha, os pontos já estão na agulha. Então, agora eu vou fazer, olha, dois pontos tricô. Agora, eu coloco o fio atrás da agulha, dois pontos meia. Trago o fio na minha frente, dois pontos tricô. Um, dois. Levo o fio lá atrás da agulha, dois pontos meia. Até o final da carreira, é essa sequência, tá? Eu vou finalizar essa carreira, olha, com dois pontos tricô. Um, dois. Quando eu virar o trabalho, pra dar sequência na segunda carreira, eu vou fazer, olha, meia sobre meia e tricô sobre tricô. Então, como eu finalizei com dois tricôs, quando eu viro o trabalho, ele está para mim, dois pontos meia. Então, vamos iniciar com dois pontos meia. Agora, olha, eu fio na minha frente, e aqui eu tenho, olha, dois pontos tricô. Então, continuo dois pontos tricô. Fio lá atrás, dois pontos meia. Sempre observando, pra ver se você não errou, ou fez só um ponto tricô. Prestar bastante atenção nessa segunda carreira, porque eles têm que ficar tricô sobre tricô, e meia sobre meia. Sempre dois pontos. E continuo até o final da carreira. Olha, eu finalizo essa carreira com dois pontos meia. Vou virar o trabalho. Então, ele vai estar pra mim, dois pontos tricô. Olha, vocês percebem que ele já vai dando um formato de barra. Que esse ponto é como se fosse no vídeo anterior, que a gente utiliza pras barras de blusa, punhos, gola, e até o acabamento dos decotes, tá? Então, inicio a carreira com dois pontos tricô. E assim, agora, olha, a gente vai dando a sequência, e você faz quantas carreiras você prefere pra uma barra de blusa. Ele vai dando esse formato de sanfonado. Dei uma adiantada pra vocês verem, olha, uma barra um pouquinho maior, como é que ele fica, olha. É, o pontinho dois por dois. Bem interessante, olha. Fica bem sanfonadinho. E você pode usar esse ponto pra muitas coisas, tá?